Assim, ó. O que que acontece? Eu queria falar pra vocês uma coisa. E tudo isso que nós vamos conversar um pouquinho agora, ele tem na... Eu fiz um vídeo pra vocês, uma videoaula. Eu tenho percebido que tem gente que não tá assistindo as videoaulas. Eu peço pra vocês assistirem, porque estão vindo dúvidas de coisas que são faladas lá. Então, talvez poderia ajudar vocês assistindo. Então, não deixem de assistir. Muito bem, Leandro, isso mesmo. Tem que assistir, tá? Então, assim, ó. Vamos voltar. Então, o naturalismo, a gente sabe que muitas vezes na natureza os sons são produzidos de forma involuntária, né? E aí, o que que ele propõe? Que a gente observe esses sons que eles, apesar de serem involuntários, ou seja, às vezes não ter um ritmo, eles também podem ser aproveitados, também podem ser considerados dentro da música, né? E aí, eu trouxe pra vocês um pássaro cantando, um galho que tá, um graveto que bate na janela, tudo isso faz parte de um som que ele não tem uma produção técnica, né? Ele acontece no ambiente e aí ele pode ser produzido. E aí, eu passei um exercício pra vocês que eu não me lembro se a gente já fez ele. Vocês me falem se a gente já fez. que era, eu pedi pra vocês ficarem num... Procurarem, principalmente de noite, que tem menos som da rua, né? Passando. Vocês procurarem um ambiente na casa de vocês que seja um ambiente que vocês consideram mais silencioso. Então, sei lá, no quarto de vocês tem menos barulho ali. Desliga tudo, desliga a televisão, desliga ali o celular, coloca no silencioso. E aí, coloca no silencioso reboto pra despertar. No silencioso reboto pra despertar em dois minutos, dois, cinco minutos, mais ou menos. E aí, vocês peguem um caderninho e se sentem ali naquele tempo que ficou proposto. E fiquem totalmente em silêncio, né? Avisa, né? Quem mora com vocês pra não entrar no quarto naquela hora ali que vocês vão fazer o exercício. E anotem todo o som que aconteceu ao redor. A gente já fez esse exercício? Eu não me lembro. Vocês já fizeram? Coloca ali no chat pra eu ter certeza. Não. Não tá. Beleza. Isso. Muito bem. Ótimo. Beleza. Já vi que não fizeram. Então tá ótimo. Então assim, ó. Vocês fiquem totalmente em silêncio. Anotem ali. E vão anotando tudo o que vocês vão escutando ao redor, tá? Todos os sons. Vocês vão ver que, mesmo que seja ali de noite, no ambiente, alguns sons vão estar acontecendo, tá? Então assim, ó. Esses sons, vocês vão anotar eles. E aí vocês vão reparar. Esse exercício, ele não é sobre o som que tá acontecendo. É sobre tudo o que tá acontecendo enquanto a gente se propõe a ficar em silêncio. Ele é um exercício que foi foi feito por um artista que se chama John Cage. Que ele fez, é um pouquinho diferente a forma como ele fez. Ele colocou pessoas numa cabine protegida, a prova de som que tá na cabine. Realmente não entrava nenhum som, né? Não entrava nada. Eles ficavam totalmente em silêncio. e aí ele deixou as pessoas ali por um minuto e quarenta e quatro. Eu falo um pouquinho mais porque o nosso não é totalmente a prova de som, né? E aí as pessoas tinham que perceber o que 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 Não teria que estar totalmente no silêncio. E aí quando elas saíram nessa cabine elas perceberam que na verdade elas escutavam alguns sons. Estavam escutando algum barulho. E aí elas foram se questionar, né? Por que 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 sons que elas estavam ouvindo? O que que vocês acham que era, gente? Coloca ali no nosso chat. Vocês estavam numa cabine à prova de som. Não poderia vir nenhum ruído de fora da cabine. Quando eles escutaram o som o que que poderia ser aquilo ali? Muito bem, Luiz. Perfeito. O próprio som do corpo, né? Então a pulsão do coração, né? Nas veias, né? O próprio som que é feito pelo corpo foi o que eles ouviram. Então não existe a gente ficar 100%, né? E aí quando ele tá no silêncio esse som torna-se mais forte ainda. vocês talvez também consigam escutar isso. Também vão conseguir perceber esse som, tá? Então essa era a proposta. Não era sobre o silêncio. Não é sobre ficar em silêncio. Mas é sobre tudo que acontece enquanto nós estamos em silêncio. Ou seja, esse som natural. Esse som sem propósito, né? Essa cabine já foram feitas. Exatamente. Existe essa cabine. Tem esse experimento na internet. Depois vocês quiserem olhar. As pessoas... Porque fica alto o som. Quando a gente entra nessa cabine o som do corpo ele não é um som que fica baixo. Ele fica alto. Realmente é como se tivesse acontecendo alguma coisa ali naquele ambiente. Chama a atenção, né? E era isso que o artista que o John Cage queria propor. Então essa é uma das atividades. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu fechar a da aula passada. No sétimo ano. Deixa eu abrir a do oitavo aqui. Nossa quinta atividade online, né? E aí depois ele vai... Ele entra para os padrões sonoros. Tá? Que é daí sim a nossa finaleira da LDI. O que que são os padrões sonoros, gente? Os padrões sonoros é tudo... Lembra dos padrões visuais? Da nossa linguagem visual que eu falo para vocês. O ponto, a linha, a cor, né? E são os padrões visuais. Tem uns caras que ficam loucos nessa cabine. Não, não é para tanto. Então, assim, ó. É uma coisa que intriga bastante a gente, né? Mas... Os padrões... Esses são os padrões visuais. Eu falo para vocês que é tudo o que compõe o nosso campo visual, né? Acho que a gente já falou nas aulas passadas mais sobre isso. Lembramos. É o que vai acompanhar vocês bastante tempo. Vocês vão ver, falar ainda dos padrões visuais. E aí, levando em consideração o padrão visual é tudo o que compõe o nosso campo visual. O que seria o padrão... O padrão de música, de som, padrões sonoros. É tudo aquilo que compõe o nosso campo sonoro, tá? A LDI traz para vocês quatro padrões que são os mais importantes. Não significa que sejam os únicos. Mas eles são os mais importantes. E aí, eu descrevo cada um deles para vocês, tá? Ali, ó. Nós temos as propriedades do som, né? A duração. O que é a duração de um som? É quanto tempo ele precisa para acontecer. Então, a gente escuta uma palavra. Carro. Carro tem a duração para a pronúncia dela. Então, quanto tempo ele vai estar acontecendo, né? É o período, início e o fim. Bem simples. Não tem dúvida com relação a isso. O que traz mais dúvida é o segundo item, que é a intensidade. A intensidade, ela causa uma dúvida quando relacionada à altura. O que é a intensidade do som? Vamos lá, gente. Vamos interagir comigo. Coloca ali o que vocês acham que é a intensidade. O volume. Olha, o Luiz está afiado hoje, hein? Maneira de falar é um outro padrão que a gente vai estudar hoje também. O tom. Não. Acertou, Luiz. É o volume. A gente relaciona. Por que eu digo para vocês que ele tem uma... A gente confunde um pouco com o padrão à altura. porque a gente imagina quando, sei lá, está assistindo uma televisão, assistindo uma música e a gente quer aumentar a intensidade do som, a gente fala o quê? Aumenta o volume aí. Mas, na verdade, não está aumentando o volume. A gente está deixando a música mais ou menos intensa. Então, a intensidade está relacionada ao volume, como disse o Luiz. Então, o que acontece? Imaginem o seguinte. Certeza que todo mundo já viu isso. Um carro de som passando assim na frente da casa de vocês com os vidros do carro todo fechado e aí o volume, lá nas alturas, no máximo. O que acontece com os vidros do carro? Não vai... Treme a janela. Muito bem, Leandro. É isso mesmo que acontece. Vai tremendo a janela. Isso é a intensidade da ultrassonora. porque é assim, ó, gente. Para que a gente consiga ouvir, tem dentro do nosso ouvido, tem vários ossinhos que eles vão vibrando, eles vão tremendo e a gente consegue identificar ali o som. Não sou expert nesse assunto, sei mais ou menos ali por cima, né? Professor de ciência de vocês pode explicar isso melhor. E aí, o que que acontece? Quando eu falo, eu estou empurrando o ar. Sai ar da nossa boca quando a gente fala. E esse ar, ele sai com um tom específico, que a gente vai estudar depois, ainda hoje, né? Ele vai empurrar. É a onda sonora. Então, a vibração que eu... A força que eu tenho nas minhas cordas vocais para empurrar a fala, ele vai empurrando o ar e ele vai empurrando o ar até chegar, enfim, no ouvido de vocês e vocês, se fazer aquele esquema dos ossinhos, vão conseguir ouvir. Então, no carro de som, quando ele está com o volume nas alturas lá, o que que acontece? A onda sonora, ela está tão forte, ela está tão intensa que ela pressiona aquele vidro e aquele vidro faz a vibração da onda sonora. É isso que acontece. Deixa eu ver aqui. Treme tudo, treme a janela e a carroceira depende do carro e por causa do alto-falante e das conetas do som. Sim, né? Ele faz a intensidade. Então, quanto maior estiver essa intensidade, maior vai ser a onda sonora empurrada para o ouvido de vocês ou no nosso exemplo que a gente consegue ver isso acontecendo, né? O vidro, ele vai tremer mais. Se a gente diminuir, né? O som, ou seja, diminuir a intensidade, né? Isso não vai mais acontecer. Até pode vibrar, mas a gente não vai perceber aquilo ali, né? Porque diminuiu a intensidade. Então, a intensidade é isso. É por isso que ela é relacionada. O som é intenso. É quanto de pressão que a onda sonora está fazendo no nosso ouvido. Tá? Sim, os alto-falantes produzem som e vibrações específicas que modificam a forma do movimento de certos materiais. Isso mesmo. Perfeito, tá? Então, é isso, gente. É essa a intensidade. Agora, a altura, ela já é diferente. Por quê, gente? A altura, a gente já sabe que ela não está relacionada ao volume. Ela está relacionada à forma do som. Então, existem sons que são graves e sons que são agudos, né? Então, por exemplo, a voz da professora, que às vezes até eu não aguento a minha voz, ela é extremamente aguda. Normalmente, a voz feminina, elas são agudas. Elas são mais agudas, né? A minha é extremamente aguda. E a voz masculina, elas já são mais graves, né? Então, não estou dizendo que não possa existir uma voz masculina aguda ou uma voz feminina grave. Mas esse é um exemplo, né? Então, assim, eu coloquei no vídeo de vocês, vou fazer de novo aqui com vocês, tá? Se vocês começarem a reparar, a gente pode fazer sons graves e agudos com o nosso próprio corpo. Se vocês baterem no peito, vai fazer um som grave, né? Um som mais. Grave. Agora, grosso, né? Agora, se bater na coxa, façam isso vocês aí em casa agora também. Bater na coxa, já é um som mais, ó, agudo, mais fino, né? Então, essa diferenciação entre o grave e o agudo é relacionada à altura. Aí dá para fazer com a palma na mão também, gente. Uma palma estralada, aberta. Bem agudo, bem fino. Agora, faz ele côncavo. Ele já é bem mais grave, né? Essa é a diferenciação entre um som e o outro, tá? Tem um exemplo que é bacana, claro, de não estar em sala de aula. Não vai ser possível a gente fazer, mas que ele é bacana também para entender e vocês podem tentar. Coloca, pega uma garrafinha pet pequenininha ou aqueles potinhos que vêm dentro do Kinder Ovo, coloca... Num, tu coloca uma pedra e no outro você coloca arroz, tá? Isso é bacana principalmente para quem tem algum problema auditivo que não consegue fazer a diferenciação do grave e agudo. Ele consegue sentir... Quando vocês chacoalharem o potinho com o arroz, vocês vão sentir a expressão de como que seria um som grave, né? A gente vai sentir na palma da mão a representação de um som grave. E com a pedra, já o que fica com um som mais grave, né? Mas, aliás, com o arroz, o som agudo. A representação do som agudo. O da pedra faz a representação do som grave. Façam esse experimento depois. Se a gente tivesse aula de aula, eu iria fazer com vocês, mas vocês podem fazer em casa, tá? E aí, ele é bem bacana porque ele mostra o tato, né? Do que poderia ser para a gente imaginar o som. Fazamos que não com o Kinder Ovo. Eu também me lembrei do Kinder Ovo agora e me deu vontade de comer. Eu não gosto nem ver chocolate. Ai, que inveja. Eu gostaria muito de não gostar de chocolate. Isso ia me fazer um bem tão grande, mas eu não consigo. Mas aí, pode fazer com garrafinha pet, com qualquer potinho. Qualquer potinho pequenininho, né? Enfim, dá certo para fazer. Tá? Tá? E aí, então, essa é a diferença. Vamos ver o último. A gente falou duração, intensidade, altura, e o último é o timbre. E agora? O que é o timbre, gente? O Henrique está bem. Quase, quase nascendo. O jeito de falar. Muito bem. Mas alguém poderia especificar o timbre diferente? De uma forma diferente? Gente, o timbre é o seguinte. Ele está relacionado à qualidade do som. Tá? Então, assim, quando a gente fala o jeito de falar, é o seguinte. O timbre da minha voz, ele é diferente do timbre da voz da Leandra, da Manuela, né? Do Luiz, do Alan. Cada um tem um timbre diferente, né? Nossa onda sonora, quando ela sai, se vocês lembram do desenho de uma onda sonora, ela tem umas que são mais com as ondas mais abertas. Outras são com a onda mais sinuçuosa, né? Mais, assim, fechadinha, né? Enfim, cada forma tem uma onda sonora específica. Tem um desenho. Mas, enfim. Isso no real, né? Independente da relação gráfica do desenho. Cada voz tem uma onda sonora específica. E isso diz qual é a minha voz. A minha onda sonora da minha voz, ela é só minha. Ninguém tem igual. Né? Cada um tem a sua. Então, esse desenho, essa qualidade, né? Que a gente diz que é a qualidade do som, porque é o que deixa ele mais específico, aquele instrumento ou aquela voz, é o timbre, tá? Isso acontece também com os instrumentos, tá? Então, por exemplo, um instrumento, um violão, ele tente, por exemplo, a ter uma representação gráfica aí, onda sonora mais aberta, né? Do que aconteceria com uma guitarra, que tem um desenho, uma representação gráfica mais sinuosa, né? Vai ser mais curvilhinha. Então, o que acontece? O som da guitarra, ele tem um timbre específico, e a gente consegue identificar que aquela ali é a guitarra, é a guitarra, aquele ali é o violão, né? Ou aquela ali é a voz da professora Giovanna, aquela ali é a voz de não sei quem. Então, cada um tem um timbre. Mas ele também permite, gente, com que quando nós estivermos numa apresentação artística de uma banda, vai num show de uma banda que a gente curte muito, né? Então, quando a gente estiver assistindo esse show, o que acontece? A gente vai conseguir escutar todos esses sons, tanto o violão, quanto a guitarra, quanto o baixo, o baterista, o cantor, a gente vai conseguir escutar eles todos juntos fazendo uma harmonia. Claro, tem uma composição, tem toda uma preocupação artística atrás disso, mas a gente consegue ouvir. Eles não anulam um e o outro. Se a gente ouvir a guitarra, a gente vai ouvir só a guitarra. Não, eles não anulam, eles se completam. Por quê? Cada um tem essa onda sonora diferente e permite que a gente consiga ouvir vários sons ao mesmo tempo, né? Na sala de aula, quando todo mundo começa a berrar e falar junto ao mesmo tempo, acaba virando um... A gente não entende nada que todo mundo está falando. Mas por quê? Claro, não tem uma composição preparada, acaba virando um ruído, mas a gente escuta as várias sons diferentes, né? As várias vozes diferentes, cria um ruído porque não tem uma organização daquilo ali. A gente consegue ouvir as várias vozes. Essa é a função do timbre, tá? O timbre faz isso. Ele dá qualidade ao som no sentido de que cada instrumento, cada voz, cada som, ele tenha uma determinação. Ainda eu traria para vocês, gente, a questão do ritmo, tá? O ritmo, ele não está ali especificado para vocês, mas ele também pode entrar dentro de um padrão, de uma qualidade para a formação do som. O ritmo, o que é o ritmo? É o que faz essa organização que eu falei para vocês, né? A minha também está quase acabando, daqui a pouco eu vou ter que parar um pouquinho para botar o carregador ali. Está lá longe meu carregador. Bom, enfim, daqui a pouco eu vou. E aí, assim, ó. Agora, por que eu estou trazendo o ritmo? Porque a gente falou primeiro sobre os sons naturais, né? Então, pensem o seguinte, o ritmo, ele tem essa provocação, né? Ele dita um tempo, né? Ele vai e pega, por exemplo, a duração, né? Coloca ali a duração do som, os timbres, ele organiza os sons, né? O ritmo. E aí, o que que acontece? Se ele faz essa organização, a gente pode dizer, isso mesmo, é a harmonização dos sons. Isso mesmo, perfeito, Luiz. Luiz está arrasando hoje na aula. E aí, o seguinte, eu posso dizer que o som de um passarinho tem ritmo? Ou de um graveto batendo na janela tem ritmo? Pensem um pouquinho aí sobre isso. Pensem que se ele tem que... É a harmonia dos sons, é a organização do som. Então, ele tem que ser provocada, essa harmonia, ou ela não precisa ser provocada? Precisa ser provocada. Muito bem, Luiz. Isso mesmo. Ela precisa ser provocada, gente. Então, o que que acontece? Apesar de que a gente consiga interpretar um canto de um passarinho, ele não tem essa provocação. Então, ele não tem um ritmo específico. Pode ou não ter. Já o graveto na janela, a mesma coisa. Não é provocado, acontece. Apesar de a gente conseguir ter uma sonoridade, escutar ali, né? Às vezes, fazer uma referência. Ela não tem. Agora, se eu pegasse o canto do passarinho, gravasse, pegasse o graveto batendo, gravasse e juntasse, fizesse uma composição, aí sim a gente poderia ter um ritmo que foi provocado, foi harmonizado, tá? Então, é esse parênteses que eu queria fazer para vocês. Juntando já com o conteúdo que a gente viu antes, né? Vamos dar uma olhadinha, então. Eu vou abrir aqui. Quem puder, quem já pegou na escola ou quem puder abrir aí no Positivo On. Vou dar um tempinho para vocês irem abrindo. Vamos pegar os exercícios dessa semana para fazer uma leitura dinâmica para ver o que ficou de dúvida. Eu sei que a maioria não deve ter lido ainda, mas para ver se a gente já consegue encontrar algum desafio ali. Porque vocês sabem que semana que vem, obviamente, eu não vou cantar a aula para vocês inteira, né? Vocês vão trazer as dúvidas de vocês para a gente sanar. Então, já tem que estar com o exercício encaminhado para saber o que vocês ficaram de dúvida, tá? Enquanto isso, quando vocês vão abrindo aí, eu vou ali pegar o meu carregador que está acabando aqui, tá? Só um minutinho. E aí que está acabando aqui. Voltei. Deixa eu ver aqui. Eu fiz hoje um pouco, mas não terminei. Tá ótimo. Não tem link no positivo? Como assim link? As atividades já estão lá no positivo? Deixa eu ver. Qual que é a sua turma? Ó, as duas, para mim, estão parecendo liberadas as atividades para vocês. tá ali os links das explicações e atividades no Word. Na verdade, atividade no Word é aquela mesma coisa que eu fiz para vocês lá da outra... da outra... da outra vez. É a mesma coisa que tem ali nos assuntos. Eu coloquei no Word para ficar mais fácil para alguns. Link da aula. eu não sei, então, do que você está falando que para mim está aparecendo lá no positivo. Para mim está aparecendo tudo. Não sei. Tá, vamos lá, então. Vamos abrir a... É, mas está aparecendo tanto para o oitavo 1 como para o oitavo 2. Está os dois liberados para a minha atividade a partir de hoje até o próximo dia 15, né? Que é quando é o prazo de vocês. Está tudo liberado para mim. Você não quer abrir o áudio para perguntar? Porque eu não estou entendendo qual é a tua dúvida. Abre o áudio aí e me pergunta. Tá, então vou abrir. Aqui. Então, assim, ó. Eu comecei lá. Eu pedi para vocês fazerem atividade da página 25. Agora eu saí do livro. Eu vou ter que voltar para o livro para poder abrir aqui para vocês. Eu saí do livro para ver o que estava acontecendo no link das aulas. Então, a gente tem uma atividade na página 25. Deixa eu abrir aqui. 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 É para vocês observarem, né? O material de apoio para criarem uma pintura tendo como inspiração a natureza local onde você vive. Observe as plantas do quintal da sua casa, de um parque, de outro público e tem um jardim. Então, bem simples, gente. Vocês vão olhar a obra do material de apoio de vocês. Ali, ó. Página 2. Aliás, né? É da página 25, mais o material de apoio, número... Página 4 e página 5 e página 6. Página 4, 5 e 6 do material de apoio de vocês. A pintura naturalista. E aí, ele pede para vocês fazerem esse mesmo exercício em casa. Então, é um desenho bem simples para vocês, tá? Fazerem. A gente já fez algo parecido, né? Em outras oportunidades. Um desenho de observação. Ou seja, observar a natureza da casa de vocês e fazer essa pintura. Então, esse primeiro exercício tem certeza que é bem tranquilo, né? Vamos lá para os outros que pode ser que tenham uma dificuldade maior. Página 26. Essa atividade deverá ser realizada individualmente. Provavelmente, ele está pedindo ali para vocês fazerem em grupo. Deixa eu abrir aqui para eu confirmar isso. Ó, isso mesmo, né? E o que que acontece? Vocês sentariam na sala de aula em duplas e aí a gente vai fazer a experimentação dos instrumentos, né? Vão criar instrumentos aí. Vocês vão bater. Natureza está fora dentro. Tanto faz. Pode ser fora dentro da casa. Se tu tiver uma... Como é que é? Um arranjo de flores em casa legal que tu acha bacana para passar ali. Tu pode fazer, tá? Agora eu estou falando da atividade da página 26. Então, vocês fariam ela em dupla, mas é claro que não vai acontecer isso. Pode pegar a ajuda de alguém. E aí peguem instrumentos que vocês têm em casa. Às vezes, ó. Por exemplo, aqui, ó. Uma xícara. E vão experimentando qual o som diferente que faz com vários instrumentos, né? Com várias formas diferentes. Aqui eu fiz com uma colher. Depois com um pincel. Mas se eu pegar... Deixa eu ver alguma outra coisa que tem aqui. Não tem muita outra coisa. Os sons diferentes que vão acontecendo. Experimentem esses instrumentos aí da... Criar instrumentos com o que vocês têm na casa de vocês, tá? E depois vocês façam nota, tomem nota de essa experiência como é que ficou, né? Som ali, ó. Eu coloquei um quadradinho para quem tem o Word. Tem um quadradinho lá. Som número 1. O que vocês fizeram, né? Então, se foi ali a xícara com a... O meu som número 1. Xícara com a colher batendo. Era um som mais agudo, né? De curta duração. Ué, você tá indo? Então, de curta duração. Então, é isso. Vocês vão especificar como é que eu fiz. Eu bati uma colher na xícara. Ou se eu fiz um outro instrumento, eu coloquei um balde, sei lá. Então, é isso que vocês vão fazer. Então, bater um balde com uma... Sei lá, com outro instrumento que vocês vão criar. Vocês vão colocar primeiro qual foi o experimento e depois quais as características do som. As caras... Vocês vão descrever o que aconteceu com aquele som ali que vocês criaram. Aquela música ali que vocês criaram, tá? Então, ó. E a outra questão ela segue a mesma linha, tá? Utilizando os mesmos sons vocês vão fazer o seguinte. Escrever primeiro qual característica vocês analisaram, se é a duração e depois fazer uma relação, por exemplo, de intensidade e altura. Se ele é um som grave, se ele é um som agudo, né? Enfim, vocês vão fazer uma relação com os padrões sonoros. É, tem mais um tempinho ainda ali. Travou aqui, gente. Voltou? Voltou, né? Tem mais um tempinho aqui ainda. Então, é isso. Vocês entenderam ali aquela segunda atividade? Ficaram com alguma dúvida com relação àquela dali? Ó, vou ler, ó. Contando como foi o processo de exploração e justifique o motivo desse som serem tão contrastantes em sua opinião. Tá? Então, som número um e o contraste desse som e as características. Certo. Alguma dúvida, gente, com relação à aula de hoje ao que vocês queiram compartilhar. Lembrem-se que aquilo que eu sempre falo para vocês, já virei papagaio, vocês começaram a fazer atividade, ficaram com dúvida, anotem que segunda-feira é a nossa aula menos cantada, né? A gente vai tirar dúvidas, né? Fazer, de repente, uma correçãozinha das atividades da semana passada e tirar dúvidas, né? Então, anotem todas as dúvidas que surgiram enquanto vocês estiverem executando essas atividades, né? Porque é quando a gente está fazendo que acaba, né? Na aula parece que é tão tranquilo e aí chega na hora de fazer, acaba que a gente vai dar uma dificuldade. Página 8? Mas a 8? A gente não vai fazer a página 8. A gente já passou pela página 8. A gente está na página 27. A gente vai fazer atividade 25, 26 e 27. Seria 28, eu estava falando. A 28 eu não exigi para vocês me entregarem. A 28 vocês podem fazer para vocês, mas eu não exigi, ó. Ele pede ali se aquilo ali o que é aquela imagem, né? A gente não tem como executar aquela dali sem estar na sala de aula, por isso que eu não exigi de vocês. Timbriô, Luiz. Tu não estava na sala, tu não respondeu ali? Eu acho que tu tinha até respondido. Mas o timbre é relacionado à qualidade do som, né? Cada som tem um timbre específico, né? Então, a minha voz, ela tem um timbre e a tua voz tem um timbre diferente, né? Então, quando eu começo a falar, a gente consegue identificar o timbre de cada um, porque cada um tem a sua qualidade do som, né? E é também relacionado, a mesma coisa acontece com os instrumentos musicais. Cada instrumento musical tem um timbre diferente que permite que a gente consiga ouvir vários instrumentos musicais ao mesmo tempo. Isso aí. Eu até trouxe o exemplo, né? Por isso que quando a gente vai num show, a gente consegue escutar tudo em harmonia, né? Ele tem uma harmonização, tem um ritmo no som e a gente escuta todos os instrumentos, ou seja, todos os timbres ao mesmo tempo. Mais alguma dúvida? É legal ali, a gente não pode fazer aquela atividade da página 28, mas depois ele fala um pouquinho sobre a profissão do compositor. É legal vocês darem uma lidinha depois, né? Que ele fala como é que funciona, né? A etapa da elaboração, organização e depois a harmonização na música. É difícil, gente? ser o compositor. Acho que é a parte mais difícil, né? O LDU Deus tem que fazer a página 2 a 6? Não, Morgana. O LDU 2 vai ficar ainda para a próxima atividade, porque a gente estava um pouquinho atrasado, né? O conteúdo de vocês demandou uma atenção maior. A gente não conseguiu finalizar dentro do período determinado e isso fez com que eu não queria simplesmente passar esse conteúdo agora sem a gente ver e começar já o LDU 2. Então, se puderem depois dar uma olhadinha ali, eu não trouxe as atividades para vocês, mas ele fala um pouquinho sobre a profissão do compositor, que é legal, né? Para vocês darem uma olhada. travou, para mim, é a internet, né? Para mim, está parecendo normal. Ainda que não caiu, semana passada caiu minha internet no meio da aula. Não sei se foi com a turma de vocês. parou, gente, se não estou conseguindo me assistir. Tem alguém me assistindo? Ah, tá. Então, deve ser na casa da pessoa ali que foi, que deu problema. Com esse tempo que está hoje, às vezes ainda trava mais ainda, né? Quando está chovendo, a internet fica uma porcaria. E aí, gente, tem alguém assistindo a aula tomando um cafezinho já? Esquentando a garganta? Está aquecendo? E eu agora, lá na pausa, vou lá pegar um cafezinho para mim, porque, ó, a garganta vai ficando até rouca. Deixa eu falar nesse brilzinho gelado. Os amadinhos, então, assim, ó, se quem não tiver mais nenhuma dúvida, pode ir se despedindo, já vai liberando a sala para a próxima turma, tá? Um beijinho, até semana que vem. Não deixe de anotar as dúvidas. tchau, querido! Tchau, querido! Tchau, 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 tchau!